Se é a senhora da lua, ai, dai-me paz a esta gente Porque o vício estão alegres, ai, vício que está contente Já estou aqui e ali, ai, porque esta quadra existe Sempre fui que fui assim, mas tudo ali, grana quem está triste Ai, 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 ai E gola se é bonito, ai, apenas o meu ficar Eu nasci, pra ser assim, eu só vos quero alegrar Ai, 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 ai Se tá desigualmente comigo, eu sou aquilo que sou Sou aquilo que eu fiz, tenho aquilo que eu fiz Ai, 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 ai Para vós, seu ó meu amigo, eu darei-lhe toda a mão Penso o senhor o que queira, mas está no meu coração Parece ser bom tocador, é apenas ser minha gaitinha Porque este velho é bom, ela até já toca sozinha Eu já fiz as minhas contas, as cinco e cinco fazem medo Agora vou ir embora, ai adeus a ti outra vez Agora acabo aqui, eu não sou homem de manias Mas fico aqui prometido, a ti de hoje há oito dias Ayam, 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 ayam Amém. Amém.